A participação do Diego Lopes no UFC 303 foi uma verdadeira montanha russa Começou prometendo mundos e fundos e quase terminou lascando o cara A cronologia é a seguinte Ele só recebeu o chamado 15 dias antes porque rolou uma bizarra série de 3 lesões Khalil Hontri, Jamal Hill e Carlos Hulberg Aí quando a tempestade perfeita parecia ter se formado pro Franja Encontrar o terceiro do mundo e ficar na cara do gol Sem precisar passar pelo moedor de carne que é o ranking dos penas Brian Ortega primeiro passou mal durante o corte de peso na noite anterior E avisou que só haveria luta se fosse até 70 quilos O que tecnicamente já matava o avanço do Diego no ranking até 66 E por fim T-City reportou 39.5 graus de febre 4 horas antes do evento Sem condição nenhuma O único peso pena que estava em Las Vegas em forma física minimamente aceitável Porque tinha a luta marcada pra gosto era o Dan Igg Que estava deitado numa maca fazendo massagem até receber dezenas de ligações Do empresário, dos matchmakers e até da própria esposa que foi caçada pra fazer o meio campo Muito valente o Havaiano disse sim E 3 horas depois estava dentro do octógrafo Claro, a luta foi até 74 quilos e 800 gramas Peso que o Dan Igg estava no momento Mas olha pelo lado do Diego Ele acabou com o adversário muito diferente Que não representaria avanço no ranking Igg é o 13º E com total responsabilidade pelo resultado Em questão de horas ele foi de baixo risco e alta recompensa Pra alto risco e baixa recompensa Ainda rolou uma ilusão de ótica aí Claro, o Igg estava em piores condições Não estou questionando Mas ele não precisou cortar o peso, desidratar E como disse, tinha luta marcada O Diego também não teve campo completo Foi uma luta muito boa, técnica e principalmente equilibrada Algo esperado entre dois lutadores vizinhos no ranking Para pra pensar Na ponta do lápis, Igg é o 2º pior adversário da carreira do Diego Atrás apenas do Movistar Evloeb O resultado foi muito claro O brasileiro venceu os dois primeiros rounds E o Havaiano o último 29 a 28 O melhor momento do Diego foi no final do primeiro round Quando ele encaixou um triângulo de mão No começo do 2º Ele levou uma canelada violenta na cabeça Mas conseguiu catar a perna Botar pra baixo e pegar as costas Acontece que no 3º o Diego levou uma dura Ficou acuado contra a grade Absorveu golpes duros E terminou por baixo levando o ground a pound De novo, o Igg é duro Nunca foi nocauteado ou finalizado Essa dificuldade era prevista Só que aí entra aquele lance Da expectativa exagerada do público Não só do público Dos apostadores também Porque lá na stake.com O Diego era franco favorito Contra o 3º do mundo Teve o mesmo tempo de Teria, né? O mesmo tempo de preparo que ele E como pra vencer Precisou entregar a luta mais estudada Travada contra o 13º do ranking Que aceitou a luta 3 horas antes Vi muita frustração nas redes sociais Como se ele tivesse flopado Não fosse tudo isso Vocês sabem como funciona o fã ansioso Mas pra mim não Eu avisei aqui na quarta-feira Gerenciem suas expectativas O Diego é talentoso Tem futuro brilhante pela frente Mas o Ortega representava Um grande salto de competição A gente já viu ele contra a elite da elite Indo muito bem, inclusive O brasileiro não Era um ponto de interrogação O IG ontem mostrou que Minha prudência era justificada Esses saltos quase nunca funcionam Olha só o Icrã Eliskerov com Robert Whittaker Pessoal, nem todo mundo Vai ter a trajetória do Poitain Que chega pronto pra enfrentar Campeão com um jogo parecido com o dele Aliás, ninguém é o Poitain Só o Poitain é o Poitain Todos os outros vão precisar De experiência Tempo pra evoluir Vão oscilar Dependendo do encaixe técnico Etc, etc Por outro lado Quem também perdeu a fé no franja é maluco O moleque deu conta do recado Num grande palco Chamado há 14 dias E mudando o adversário Agora, sobre o próximo passo dele Aí começa a dúvida Tanto o Diego quanto o IG Pediram vaga no Pay Per View de setembro Na esfera, em Las Vegas Como salvaram Ajudaram a salvar o UFC 303 E Dana White concordou Muita gente tá pedindo E o Diego também pediu Na coletiva de imprensa Pra recasar a luta com o Braille Ortega Que ainda é o terceiro do ranking Dessa vez Ambos com campos completos Só que o Ortega teve todo esse problema Porque ele tava preparando a migração Pro peso leve Ele não vai voltar pro peso pena Então uma luta com o Diego Teria que ser com 70 quilos Se fosse o caso Qual é o sentido? Porque a rigor Não valeria posição no ranking Pra nenhum dos dois O Diego por um lado Não tem interesse em subir Vai fazer carreira no 66 Por outro O Ortega tem currículo Bala na agulha Pra subir pegando um top 15 Até top 10 Não tá com muita cara Que vão por esse caminho Isso não significa necessariamente Que o Diego vai ficar de mãos abanando Vai precisar fazer Toda aquela longa caminhada Até o topo Por serviços prestados E por estar sempre pronto Ele pode acabar contemplado Com um top 5 A revanche com o russo Mobsar Evloeve Ou algo melhor E aí Rodrigues? Lembrem-se que o Pay Per View De setembro É no dia da independência mexicana Alexa Graço Defende o cinturão feminino Até 57 quilos E a outra grande estrela do México É o Pantera Pelo que tá se desenhando Ilia Topuria vs Max Holloway Sean O'Malley contra Merabe Graço contra Valentina E Pantera vs Lopes Dá um samba legal Ortega é outro Que tem descendência mexicana Podia estrear no peso leve Contra Benio Dariush Dan Hooker Por que não? Enfim, acho que eles vão Por caminhos separados E no caso do Diego Tudo bem Se não for agora O Evloeve ou o Pantera De boa também Pode ser o Bryce Mitchell Calvin Catar O Aljamã Sterling São todos bons desafios Compatíveis com o momento O cara tem só 29 anos Acabou de chegar Como diz o velho ditado Cautela e canja de galinha Não fazem mal Atletas com franja Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam De Diego Lopes vs Dan Viram o copo meio cheio Meio vazio O que vocês projetam Para a próxima rodada Do Franjudo? Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like por favor Que ajuda bastante O sexto round Com o algoritmo do YouTube E não perde as outras resenhas Desse UFC 303 Falei claro Sobre a luta principal Alex Potam Vs Yuri Prohaska E também sobre Michael Page Vs Ian Gary Os dois vídeos Vão aparecer aqui do lado Assim que estiverem disponíveis Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Uma hora da tarde Ao vivo aqui no YouTube Tem podcast do Sexte Round Beleza? Até lá E aí E aí